A lousa de vidro Clean é feita em vidro temperado Extra Clean, com 6mm de espessura e certificado pelo Inmetro. O vidro Extra Clean, diferente do modelo Incolor, não vai ferro em sua composição, fazendo com que a massa do vidro fique totalmente transparente, sem nenhum resquício de tonalidade verde no produto. Podendo ser de diversos tamanhos, é possível fixá-la tanto em paredes de alvenaria, tijolo, quanto em paredes drywall, gesso. Produto com 10 anos de garantia e garantia vitalícia contra manchas. Compre lousa de vidro original, compre multipainel, pioneiros e detentores da patente da lousa de vidro no Brasil.